Aliás, o que o senhor acha disso? O senhor não vai votar, porque esse tema aí não é para plenário, apenas a mesma diretora pode tomar a decisão. Mas o que o senhor acha? Lá estão exagerando mesmo, lá nas dependências da Câmara, é? Boa tarde, Amadeu. Boa tarde. É a bancada evangélica que está se posicionando o contrário. Realmente, Brasília tem muitas assessoras bonitas e que sempre se veem de forma... Não sei o nome dela, o Elivaldo vai recordar, furacão da CPI. Do Senado, né? Denise, Denise, né? Denise, é o Elivaldo lembrou. O Brasil todo lembra, Amadeu. É verdade, não é verdade. Quem acompanha mais área política como você, mais presente, né? A imagem, ela se destacou pela beleza, não foi? Foi, com certeza. Foi pela beleza, não foi? Belíssima. E por alguns vidas que vazaram. Os vidas foi lá e tal. Agora, mas lá o pessoal, eu acho que tem o quê? Uns cinco anos que eu não ando em Brasília, lá na Câmara. Mas eu achava normal. Hoje mudou, está mais... Amadeu, se está chegando ao ponto de estar incomodando alguém... É porque... Estão avançando o sinal um pouco, né? Eu não entendo nada que seja fora do normal. O senhor não tem visto? Não, natural. A mulher brasileira, ela já se veste de uma forma sempre exaltando. É um corpo tropical, né? O corpo, é. Diferente das europeias, que é frio, né? Mas é uma discussão que a gente prefere não se envolver. Não vem ao caso. Não vem ao caso. Ô, deputado, agora o que vem ao caso, quero começar por isso as críticas aí do vereador Zé Lira. Ele foi para a tribuna. Conta aí, Elivaldo. Conta para o deputado, ele não estava aqui, Elivaldo. Ele falou na tribuna... Da Câmara. Da Câmara. O Elivaldo estava lá. Ele falou que estava sendo cerceado, estava sendo intimidado por um advogado ligado ao deputado Mainha, que estaria lá em busca de uma degravação, uma cópia lá de discursos passados. Acalá a voz dele. Em que ele estava sendo muito crítico em relação ao ex-presidente do Democratas, o deputado Mainha. E ele não ia se calar, não ia se intimidar com isso. E aí partiu para cima das críticas. Inclusive, chamando o deputado Mainha, criticando a gestão dele lá no Democratas, né? Foi uma gestão pífia, deixou o partido inativo, inclusive. Isso, endividado, esculhambado. Enfim, usou expressões fortes. E também, que ele era, o Amadeu já citou aqui no início da apresentação, um gigolô de prefeitura, de governo e de partido. Foi na tribuna e falou aqui onde, nessa cadeira, onde você está acertado. Ah, mas eu não estou defendendo o vereador. Agora, o que ele falou que foi de ataque de caráter pessoal, então isso vai ser tratado na forma que o nosso advogado achar que foi tratado. O que acontece muito em política é uma ideia fofoca. Então, foram me dizer que o vereador tinha me chamado de ladrão na tribuna. E eu pedi para um assessor nosso, olha, deu uma observada nisso, porque eu nem acredito que ele usou esse termo. Se ele criticou a minha gestão, é natural, ninguém tem unanimidade. Nem Deus tem unanimidade, mas gente político. Tem uns que gostam, uns que não gostam. O nosso assessor, por um zelo de pegar a informação precisa, pediu a degravação para saber exatamente o que ele tinha dito. Então, não houve, no meu entendimento, nada que pudesse ofender ao vereador e nem a ele vir com essa relação dessa tamanho de proporção. Dizer assim, que no partido... Agora vamos ponta a ponta as denúncias dele. Diz que o senhor deixou bem endividado, era um gigolô do partido e deixou até inativo com conta para pagar, enfim, parado. Tá. Olha, nós, pelo contrário, o Democratas foi um grande partido no Piauí. Teve 18 deputados estaduais, 5 federais, governador, senador. E nós ficamos na oposição e seguramos lá a peteca dentro do partido. O partido recebia 16 mil por mês. Quem assinava todos os cheques era o deputado estadual Homero Castelo Branco. Quem fazia as despesas era o secretário-geral do partido, Edilton Lustosa. E não houve, de nenhuma forma, nossa, nenhum desvio de recurso, de finalidade que pudesse gerar dívida para o partido. O que que ocorreu? Na verdade, isso é um fato. Isso é um fato e está comprovado, é transparente, está na justiça do TRE. Houveram prestações de contas do passado, de ex-gestores, que reprovaram as contas do partido. E qual é a consequência disso? A consequência disso é a suspensão do fundo. Quando se suspende o fundo, quando se suspende o fundo, o que que acontece? Às vezes o partido fica pagando só o funcionário, a nacional, e acabam se acumulando dívidas. Então, nós tivemos esse problema, o partido está tendo esse problema, o PMDB tem esse problema. Quer dizer, só ilustrando que não acontece apenas no Democratas. Então, não foi nenhum ato nosso e nós não tivemos uma despesa sequer a ser questionada. Eu vi que o que o vereador falou foi que nós pagamos uma pesquisa naquela época para Senado. Então, ele achou... Mas o partido, ele pode, ele deve gastar com pesquisa, porque o partido é quem faz uma análise de como é que está... Para se orientar no quadro partidário. Foi uma pesquisa do amostragem que custou 8 mil reais e que é o questionamento. Se o partido tinha dívida, por que é que vai gastar com pesquisa? Mas essa pesquisa foi me dada pelo presidente José Agrippino Maia, que é testemunha. Na conversa que eu tive com ele, ele disse, olha, vá, você quer ser candidato a senador, como eu era pré-candidato. Então, primeiro, faça uma pesquisa qualitativa e uma quantitativa. Então, nós demos a nossa contribuição para o partido. Não há o que ser questionado, não houve desvio de recurso. E as dificuldades financeiras do partido foram oriundas da questão da suspensão do fundo. O que o senhor era gigolô da prefeitura de Tainópolis. Amadeu, eu fui... eu nunca, eu tenho... nunca, 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 nunca eu ocupei um cargo público a não ser por voto. Nunca. Nunca uma pessoa vai me acusar e dizer, olha, o Mainha vive de governo, vive procurando se encostar. Então, eu fui prefeito com 22 anos. Fui bem avaliado lá, graças a Deus. Fui reeleito prefeito. Fui presidente da Associação dos Prefeitos. Fui reeleito presidente da Associação dos Prefeitos. Fui candidato a deputado federal três vezes. O governador Wellington Dias é testemunha. Fui oposição ao seu governo durante oito anos. Sempre tratando de forma respeitosa. E nunca procurei me encostar no governo para ter um benefício pessoal. Que muitos até dizem que eu estou errado. No linguajar popular, que eu sou besta. Mas o que o nosso trabalho, então, é quem sabe avaliar, é quem nos conhece de perto. Então, ele, o que é preguiçoso. Como é que um cidadão preguiçoso consegue esses méritos de tanta vitória? Será que a preguiça é gratificada? E ele gigolou de governo? Então, governo, eu nunca participei de governo. Sempre fui oposição. Inclusive, eu me aliei com o governo Wellington Dias quando ele estava na oposição. Quando nós fazíamos oposição ao governador Wilson Martins. Então, são denúncias que não tem nem o que se responder. Tem gente que tem, assim, carência de presença. Que gosta de estar sempre aparecendo de uma forma ou de outra. Gosta de holofote? É claro. É o estilo do vereador. Isso ele sabe. Todo mundo sabe. As pessoas até recomendam para nem responder. Mas eu quero só esclarecer as pessoas, porque muita gente imagina que a gente tenha tido uma gestão negativa no Democratas. E não foi bem assim. E a prova disso é a forma que nós estamos trabalhando no Solidariedade, que é um partido que tem crescido. Estamos organizando um partido em Picos. Talvez vamos apresentar lá um candidato a vice. Estamos organizando um partido em Floriano, aqui em Teresina, em Piripiri, lá com o vereador Muriel. Em Parnaíba, um grupo de vereadores. Nas maiores cidades nós já estamos tendo presença. E estou com apenas três meses de mandato lá em Brasília. E estamos atuando lá e trabalhando e fazendo a nossa parte. Agora é natural que unanimidade não se tenha. Tem quem goste e tem quem não goste. Notícias, informações mais importantes, eu acho que há de ser debatidas de forma mais eficiente e mais interessante para a população. E por falar em notícias mais recentes, deputado, a reforma política agora está no Senado. Está sendo discutida no Senado, devem voltar para a Câmara os pontos que sofreram alguma alteração. O que tem chamado a atenção a decisão dessa semana é a tal janela, ou seja, segurança jurídica para detentores de mandatos. Em parlamentos, à exceção do Senado, possam mudar de partido sem nenhum problema de cassação, de perda de mandato. O que aconteceu de fato essa semana e qual a repercussão que isso pode ter nos partidos? Foi uma informação equivocada, veja só. As pessoas já têm uma impressão que a janela já passou. E a janela é uma questão constitucional, porque o Supremo, Amadeu, entendeu que o mandato pertence ao partido. Então, se é uma interpretação do Supremo ou a Constituição, só pode ser modificada essa interpretação do Supremo. Se houver ou uma nova interpretação do Supremo, porque o jeito que a justiça está, isso pode acontecer, ou então uma mudança na Constituição. E essa mudança na Constituição é através da PEC, e que de forma flagrante é inconstitucional. Então, essa PL não vai modificar o entendimento do Supremo. Agora, existe no Senado a PEC, que dá uma janela de 30 dias para a mudança de partido, para ser votada. Eu estive no Senado, conversei com alguns senadores do PMDB, e a opinião deles é que não vai passar. Então, realmente, essa é a realidade, e o que nós estamos vendo é que a reforma política, pelo que andar da carruagem, está reformando quase nada. Não vai mudar a estrutura dos partidos e nem de como as eleições são feitas, né? Como que foi mudado até agora, não muda. Agora, deputado, o senhor está trabalhando há três meses num cenário ruim em Brasília, de crise. Crise política e crise econômica. Inclusive, chegou lá o orçamento para o ano que vem na União, com um déficit, quer dizer, uma espécie de rombo no orçamento. Menos 30 bilhões, que a União não sabe de onde tirar. Diante disso, o que pode ser trabalhado no orçamento da União para o Estado do Piauí, que tem muitas obras dependendo desse dinheiro? Mandeu, na verdade, esses orçamentos são todas peças de ficção. O orçamento de todos os governos, de prefeituras, esse orçamento lá está chamando de orçamento real. Agora, é preocupante quando é deficitário numa média de 30 bilhões. Então, o que tem que acontecer? Ou o governo reduzir o gasto ou arrecadar mais. Arrecadar, a gente já sente que não tem condição, tanto pela questão do momento político, como também pela carga tributária que o brasileiro já paga. O governo sinalizou a recriação da CPMF como uma alternativa, a reação foi muito forte e agora está se estudando outras propostas, como, por exemplo, aumentar a contribuição sobre o lucro líquido dos bancos e administrador de cartão de crédito, e que eles mantenham o mesmo patamar de juros para os clientes, até porque a gente entende que os bancos arrecadam muito. Então, o clima realmente é ruim. Eu, como parlamentar, tenho, como jurei na Constituição, de obedecer a Constituição. É muito difícil você não se reúne mais em Brasília para tratar de um planejamento, de um projeto, de algo a ser construído. É o governo sempre na defensiva, a oposição sempre procurando uma forma ou um objeto para caçar o mandato da presidente. E isso eu acho que está sendo maléfico para o Brasil. Eu conversava com uma pessoa de uma instituição financeira e ela dizia, olha, tem gente que tem capacidade de investir, mas que está com medo, porque se alastrou um boato ou uma realidade que foi superdimensionada é que as pessoas têm medo de investir. Então, a gente tem que olhar e cuidar do Brasil com responsabilidade. A Dilma foi eleita, então, se até então não se achar nada plausível para caçar o mandato da Dilma, nós temos é o quê? De, como parlamentar, é de votar propostas que sejam coerentes, que sejam possíveis e que certamente não atrapalhar o Brasil pensando em questões políticas, porque acho que isso não vai ser uma solução boa para o Brasil nem para a população. Eli Lopes. Deputado, os telespectadores aqui querem saber os seus projetos aí de desenvolvimento para o Piauí, o que é que dá para fazer diante desse quadro e diante dessa crise aqui de 2015. Certo. Agora mesmo, não é projeto meu, da bancada, é orçamento impositivo, foi aprovado 52 milhões para os tabuleiros litorâneos. E isso vai ser, com certeza, um investimento grande aqui no Piauí. Eu fico entusiasmado com a liberação desse empréstimo para o governo, onde ele vai poder concretizar as grandes obras que tem aqui para o estado do Piauí. E a gente está trabalhando muito, sabendo que o momento não é bom, para criar a zona franca do semiárido, que vai desenvolver a região nossa do semiárido. E lá em Brasília, nós já apresentamos seis projetos. Eu queria aqui só um, Amadeu, falar. Só um rapidinho, por favor, deputado. Por exemplo, o aposentado que ganha até um salário mínimo e que consome até 120 kW, nós estamos negociando no Ministério das Minas e Energia para que ele tenha isenção do pagamento da conta de energia. Isso não vai ser um custo grande para o governo. Por quê? Porque, primeiro, vai estimular o racionamento de energia. Ele já tem a isenção do IPTU e pode começar a ter também da conta de energia. Quem é aposentado que ganha só um salário mínimo e que realmente ele não vai ter uma qualidade de vida boa, dado a situação precária que se um salário mínimo dá para ele. E a gente está apresentando lá vários projetos e que é a bancada cada vez mais unida. Essa história do porto, que ninguém quer mais falar, Amadeu, finalizando, eu já percebi que lá em Brasília existe um movimento do Ceará e do Maranhão sempre tentando boicotar o Piauí na história do porto. Então, eu acho que podemos retomar essa discussão, mesmo a população desacreditando, mas é nossa função lutar e trabalhar sempre para vir grandes investimentos ao nosso Estado e esquecer a palavra crise, trabalhar e tocar a vida em frente. Obrigado, deputado, pela presença. Eu que lhe agradeço, Amadeu. Obrigado, Amadeu.